Vem comigo! Você tem canal? Você tem vergonha? Foca, amigo! Foca! Oi, gente! Aí está na RAPJONRODEIO Que é o bairro que tem as empresas de K-Pop Tinha muito mais, agora só tem SM, JYP Fan da E-Way Depois do outro dia eu vou nos outros, mas esse por enquanto é isso, gente E aqui ó, esse bairro Esse é o metrô Pra cá tem os bonequinhos que eu acho que vocês já viram em Vídeos de outras pessoas E a gente vai pra terra! Vamos! Turistas! Olha os turistas Tirando foto com o primeiro que é aquele ali É, eu falo como se eu não fosse turista Não imagina Já começamos muito bem Que nem existe mais Busca esse boneco, gente Tem cara, mas não tem Olha as motos Na calçada Tem muita coisa que eu não cheguei aqui Quase atropelada 20 vezes Passa normal aqui, gente Tipo, foda-se vocês Esse aqui ó Os tarados Taradão, sem camisa Esses são os emos do K-Pop Seat Island Dora Meira conhece também O Shiny eu queria filmar, mas a moça tá ali Olha o Shiny Falou que não é japonês aí Ela é japa, gente, que nem eu Ah, mas ela é real Ela sabe japonês Mas na moça, né, engana bastante Esse é o Shiny com as turistas em volta Shiny só tem fãs dela no Japão Sério mesmo? Só um monte de tias Não, o Japão é Shiny O Shiny Blue também só tem tia, cara Só tem umas tiazona gostando do Seniblu Ó, Mizei Cadê Mizei? Mizei Mizei A preferida das tias, Seniblu As bachãs japa PN Blue Ó, gente, é um atrás do outro aqui, ó Mizei tá ali, os outros estão lá do outro lado Vai motos Outra motos querendo atropelar TVXQ Quem é que gosta de TVXQ? Você gosta de TVXQ? Quando era 5 TVXQ Não conheço quase nada Ah, Girls' Generation Sonyoshide Como é que é em japonês? Girls' Generation É isso aí, gente Ó, coitado do bicho do EXO Tadinho O que fizeram com você do EXO Estão pensando? Por que você tá assim, isolado? Tadinho E este é o prédio antigo da SM Mas eu acho que eles treinam aqui ainda Olha No começo do ano treinavam aqui, pelo menos Bem na frente do boneco do EXO Tem o prédio antigo da SM Aqui as Girls' Generation E ó, a menina vai se atropelada Cuidado, menina Aqui que eu vi O cara do Shiny, o Taemin Ah, sério? A gente viu aqui andando Mas era tipo domingo, 11 da noite Ó o guardinha que briga com todo mundo Foi aqui que a gente viu ele passando assim Foi aí que eu falei, nossa, vi a testa dele Entrou no prédio Ah, eles moram aqui? Não, não, não O pessoal entra aqui de carro Põe a moto aqui E já entra no prédio pra treinar Quando eles treinavam aqui, né? Não sei mais onde eles treinam Tem vários snaps meu aqui No dia que eu vim Aí aqui tem uma escola Que é a escola paraíso pras fãs, né? Você vai pra aula Depois vai ver um idol saindo da empresa aqui E aqui ó, tem uns que moram nesses prédios aqui ó Os trainees Aí eles vão lá treinar Mas faz tanto tempo já Faz tipo muitos meses que eu vim pra cá Então eu não sei mais se essas coisas são verdade Então se for mentira a culpa não é minha, tá gente? É porque cada semestre eles mudam de localização É a culpa não é minha Tem mais pra cá? Tem mais Cadê as que gostam de girl group? Ei, oh, ei, oh, ei Tipo cinza e vermelho Não tem nada a ver com elas Eu não aprovaria É o último? Não tem mais Gente, não tem nenhum caminho pro BTS aqui Yeah, as ARMY Ai, tá assinado Nossa, tá apagando, amigo O que vocês fizeram com o meu cu? No Jimin Só dá o meme aqui Suga tá aí Jin J-Hope O que que é? Apagaram? Sim Porque senão teria todos saído ao mesmo tempo Haters gonna hate E olha os caras passando tipo, olha as fãs loucas aí Essas fãs que vem aqui só pra ficar vendo Idol, né? Não é mesmo? Que essas meninas que vem pra Coreia só pra ver BTS, né? Pra ver K-Pop B194 Eu adoro B194 Nossa, eu nem filmei eu falei Nossa, mano Alguém vem limpar o boneco aí Não toquem, tá gente? Só olha Que linda Pronto, acabou Fãs de VIX Ah, eles são mais chic É então, o deles é mais bonitinho É, porque é mais novo, eu acho Eu gostei do deles Melhor que o da EUA, hein? Tadinha Infinity Esse aqui é o bonequinho do Infinity Oi, eu não vou filmar ela porque o pai dela deve ficar bravo E a cara? Gente, tá novinho da cara Onde está a cara? Tá novinho dela, na verdade, tá até limpo, ó Não, tá sujo, tá sujo igual E o último, Block B Cabelinhas Nossa, ó Enorme Nossa, esse aqui já tá, tipo, muito mais longe que os outros Então a gente anda um pouquinho e já tá na SM Esse é um dos prédios da SM, né? Porque a SM tem um monte de prédios em vários lugares E aí na frente tem esse parque Que é onde as fãs se escondem De noite dá pra ver a luz acerta do elevador Dá pra ver quem tá subindo e descendo E as coisas de dorama que não tem no Japão Não tem no Japão Isso tem no Japão Isso tem em todo parque lá no Brasil O parque é pra criança mesmo, né? Pros velhos, pros áudio X Um playgroundzinho aqui pra brincar enquanto o idol não chega Aqui nessa parte que a SM é outro nível Só tem prédio chique Aqui ó, onde os ricos moram É outro nível, né? A outra ali fingindo que não é fã Olhando o prédio Aí ó Sempre faço o papel de gringa desentendido Eu não tô entendendo, eu não entendo com seriano Eu estou apenas passeando aqui sempre Sempre funciona Pior sou eu Que sabe falar japonês e chega no Japão Não te entendo Não te entendo Denúncia, Japão Fiquem espertos, hein? Com esses brasileiros que moram no Japão Olha só Eu nem virei esquina Já aqui ó, é fancy Já sei várias histórias de pessoas de idol Que vem aqui ó, nessa IEU Conveniência Ah, dois pretos? Não, é um só Ah não, são dois Ah, esse aqui também é Aí ó, tá o cartaz do Fit Island Quando eu vim era a Jimin do IOA aqui na frente E essa aqui é outra empresa Essa é mais bonita Bem na skin, ó gente Ali ó, era onde estava a SM A gente só andou um pouquinho e já chegou É que é legal vir a noite É a noite que o pessoal aparece Aqui a gente chegou na JYP E tem vários fãs na frente Isso quer dizer algo, não é mesmo? Ó a JYP hein Não é muito grande não ó, compara Tipo, tamanho de três carros Day6, Mizei Wonder Girls, JYP Tem um porão também God7 Twice ali O cara do, não é? 2AM 2AM E vai ter algo Tá tudo escrito Será que é fã que escreveram ali naquelas paredes? Acho que é fã E aqui era o Dunkin Donuts que ficava pra esperar E aqui, virando a esquina Temos a falecida Cube Entertainment Que não é mais aqui Essa era a Cube Entertainment A falecida, não falecida A gente fala como se tivesse falido Mas ela se mudou pra algum outro lugar Que a gente não sabe onde é E era aqui a Cube Também pequenininha Só uma portinha Será que era tudo isso aqui em cima? Acho que é É sendo bem maior E voltando pra esquina Do lado da JYP Tinha os falecido café da Cube Ah, quando eu chego não tem mais nada né? Nossa, saiu memo Quando eu chego Eu vim aqui a última vez tava reformando Agora não tem mais nada É, falecida mesmo, morreu Então, agora mudou até de nome Agora chama... Ai, como que chama? Twenty... Twenty-one, tá ligado? Uhum E aqui só dá as fãs ali ó Esperando o Day Six sair Ou esperando alguma coisa do Day Six Depois de um metrô Com muitas instalações que a gente tá do outro lado da cidade A gente veio pra YG E a Sarah tá tremendo A Fanatica por YG E a primeira vez que eu vim aqui A outra é meu Lá do outro lado da rua Já tava Ah, YG ali Tipo, mano, é um prédio Tipo, como você sabe A Fanatica por Icon Mas 21 Se ela nunca tá aqui Se ela tá sempre nos Estados Unidos Então não adianta nada 21 21 acabou Agora Blackpink 21 acabou Não fale isso de 21 Agora Blackpink Blackpink 21 Pra sempre no meu coração Fãs de Thaís Midori Por favor, não seja haters comigo Eu sou hater dela Porque ela falou Mods 21 Pode me matar na internet Não fiz nada Eu não fiz nada Que lindo esse lugar Meu Deus Nossa, é lindo mesmo Ó Ó, o arquiteto aí Mandou bem Tem até conveniência aqui do lado Não tem nada desses fios aqui Tá estragando tudo Mas fio é Coreia Fio é Brasil Fio é nóis De quantos idols já foram aí nessa conveniência, hein? Aqui é como se fosse o The King Donalds É, DGYP Só que é AGS Da YG E o gato Gato O gato da YG Nossa, olha os carros que tem aí Que se liga no carro Da galera O YG é outro nível, né, meu? Eu sei que a Icon tá aqui dentro agora Que eles tão treinando pra turnê no Japão Ó, ó a viciada A viciadinha A viciada A Icon é comigo, gente Olha aqui Eu não sei p*** nenhuma de Icon É esse aí Cada um tem suas áreas O office do chefão é lá em cima Que é no último andar Aham Óbvio A melhor vista Meu, aquele jardim deve ser f*** Não, deve ser lindo Deve ser muito bonito aquele jardim O Icon filmou o Mix & Match lá em cima Eles fizeram tipo um amigo secreto aí Ah, super vi Super vi Super vi E aí agora a gente vai pra Rondê Bora Agora a gente tá em Rondê porque a YG era aqui perto Eu sou a embaixadora de Rondê Eu levo todo mundo pra esse lugar, gente E é isso aí, gente Quer encerrar o meu vídeo? Ah, eu vou fazer do jeito que eu faço nos meus vídeos Pode fazer, exatamente Divulga o seu canal também Ai, mas gente, mas meu canal é muito sem graça Vocês não vão gostar É de reaction Vocês sempre pedem pra fazer reaction Vocês podem ir lá ver os reaction dela É, mas eu não tô postando muito vídeo ultimamente Meus vídeos não são de qualidade que nem o dela Bem feito assim, sabe, bem editado Eu não tô muito bem por essas coisas Tecnologia não é comigo, mas é isso aí Sarayumi, gente, vai lá Se inscreve no canal se você não é inscrito Você vai escrever? Pra mim que legal, gente Se inscreve Eu não sei fazer isso Se inscreve O que mais? Comenta o que vocês quiserem As outras empresas, gente Eu não esqueci da BigHit, obviamente Porque vão falar Vão falar, gente BigHit é outro vídeo Starship, não Quando eu vou na Starship a gente vai dizer Sim, sim Porque, gente, é tudo muito longe De um dar com a do outro Um vídeo cada vez, tá? Então beijo Tchau, gente Tchau 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 É isso, gente Coisas que acontecem quando você tá andando pela rua Você encontra canais de TV gravando É a cantora que canta com o Taeyeon Canta Candy É famosa, até Ela canta bastante OST É música de novela Eu só sei que a gente tá lá atrás aparecendo em tudo Minha cabecinha no meio das pessoas Tchau Tchau